Nós gostaríamos de informar então a toda a comunidade que o semáforo da avenida Benjamin Constante com a rua 7 de setembro está em manutenção. O caso aconteceu devido a uma colisão de automóvel junto ao suporte que sustenta todo o módulo semáforo mas nós já estamos providenciando então a troca desse equipamento para que o mais breve possível seja retomado então o semáforo ali nesse cruzamento. Enquanto isso segue então a regulamentação pelas placas que seria a avenida Benjamin Constante com a preferência de via de circulação. Já foi reconhecido o automóvel que fez esse acidente, que causou o acidente. Nós estamos buscando ressaltimento mas já estamos providenciando a troca e isso vai depender da empresa que vai vir de fora a empresa que é a mesma operadora desses semáforos, ela vai vir logo para Santa Catarina para fazer a troca. Acredito que no máximo até o final de semana ou a semana que vem já estará trocado já o trânsito normal nesse local.